No primeiro flagrante, a equipe de Romu apreendeu centenas de comprimidos de êxtase que estavam escondidos dentro de uma caixa de perfume com o menor que andava de skate no Parque Vaca Brava, em Goiânia. Foram dois detidos, o menor de 16 anos e o maior de 19, o Felipe Rodrigues Lima. O menor, já é um velho conhecido da mesma equipe de Romu que fez essa última abordagem, a Romu que faz parte da Guarda Civil Metropolitana. Este menor, na época, quando foi abordado, tinha só 15 anos e estava dentro do terminal Bandeiras com quase 50 comprimidos de êxtase. Na época, ele foi detido, ouvido e liberado. Mas agora, ele já estava com 500 comprimidos de êxtase e levou a mesma equipe até um segundo, o Felipe, que mora no Jardim Olímpico. Lá ele mora com a mãe e a namorada que diz o seguinte, nós não sabemos de nada, mas dentro da casa funcionava um laboratório para confeccionar esse êxtase, tinha inclusive balança de precisão, cocaína e até uma caderneta com anotações do crime. Felipe já tem passagem por tráfico de drogas. Na casa onde ele mora, a Guarda Civil Metropolitana encontrou 20 litros de lança-perfume, quase 500 frascos de plástico, insumos e até uma prensa. Felipe colocava até uma logomarca para identificar a droga que fazia. Os dois foram encaminhados mais uma vez à central de flagrantes. Os dois foram encaminhados mais uma vez.